A Argentina, é certo que esta Argentina, La Scaloneta, na verdade já foi batendo alguns recordes também importantes, mas ainda falta chegar aos 33 jogos do Basile. Há 23 jogos da Argentina sem perderem no segundo lugar da fase de qualificação, atenção que o Uruguai também não tem estado nada mal, é o quarto da fase de qualificação, mas nesta fase de qualificação o Uruguai não perde estes assuntos. Muitos jogos, mas o objetivo é mesmo garantir os 4 primeiros lugares, o acesso direto e não ter que ficar naquele 5º lugar que poderá dar acesso a playoff. Andro Paredes, repara aqui o Paredes. O jogador do Paquinhos em Germain, entrega para o Messi, lá vai o Messi com a bola, atenção a Argentina, pode criar problemas. Como disseste, isto a partir muito bem, vai ser um jogo direto e não ter que ficar naquele 5º lugar que poderá dar acesso a playoff. Messi, lá está Messi, tentava ali colocar já para o Cruzeiro. O campo já marcado, a bola vem para a área, atenção a Argentina, pode ser o remoto. Um pouco mais adiantado. Aí está o Camisola 7, Rodrigo de Paulo, vai virando o Rodrigo de Paulo, parece o Leo Messi. Atenção aí a Messi, portando. Bola em Messi, pira do caminho do Nicolás de la Cruz, aí está o cara que o Leo Messi. Giovanni Lo Celso, é para a Nua Molina. Rodrigo de Paulo, bem jogado, o Leo Messi, já passou. Já passou ali por dois. Mas todos recordam das transmissões que a Sport TV efetuou aqui. Uma situação clara e óbvia de gol. Aliás, vemos muito o Leo Messi nestas zonas. Zona mais central. Bem as duas equipas nas diferentes estratégias que têm. Zona, a Nia Simpata no Paraguai, no defensor que é de Cháquia e Asunciono. No momento, tudo pode acontecer, portanto, é deixar em aberto. Passa ali o Messi. O Leo Messi, se não aparecer, repara, ele baixa, para ter bola tem que baixar. Sente que há necessidade disso mesmo. Pode ser o remate, recuperação já num para um do Messi, ganhou a Nicolás de la Cruz. Uma troca de gentileza, é o adversário. Agora vem Messi, atenção para o Messi, tem bola, é um problema, lá está a Messi a tentar. A jogar com Molina. Messi, Nicolás da Aguilhafico, com o Nicolás de la Cruz em cima. A bola passa novamente para o Melão. Rodrigo de Paulo, mas a bola vem para Messi, vem e ir para o patrão. De repente, sempre que sai, cria grande perigo. Messi, lá está Messi. É ele que vai avançando com a bola, o primeiro passo. A frente de uma seleção, repara, ao Zane está à frente. Desculpa. É verdade, é o Zane. Parece que parecia rápido o Messi a aparecer, mas não. Era mesmo o Jovenel ou o Celso. Agora sim. Liga da Paulo. Bem jogado. Bem jogado. Está de Afico, o remate, sai ao lado. Para a gentileza outra vez. Messi. Está irritado. Está irritado. Está irritado. Messi está irritado. Vamos ver aí o Tag de Afico, a Cruz de Graus. Está melhor agora, depois daquela grande oportunidade que teve. Messi. Vai melhorando. É desde aquela partida por Jovenel ou Celso. O Messi a levantar. Entrou. Entrou a bola da Argentina. Vai partilhando o momento o Lílio ao Messi com o Nicolás González. Marca a Argentina no movimento de Nicolás González. Fernando Mosleira acabou por... É verdade, é que a bola acaba por entrar e festeja os dois jogadores da Argentina. E o que foi? Par do novo. Messi. Vai levantar lá para a área. E faz o movimento. E acaba por trair a Mojolera, a Nico González. Outra vez Messi. Começa a aparecer o Léo Messi. E muito no jogo. Mais... Alenunhas. Foi perdendo esse fulgor e agora é a Argentina. Messi aí a trabalhar a bola. Ainda é o Giovanni Lo Celso, depois Messi. Lá está o Martínez, falha a primeira, pode ser no segundo. E é o mesmo. Bola na rede. Uma verdadeira panela de pressão. Este estádio monumental, o estádio do River. Alimpar. Aprecimento foi da Toro Martínez. Lá vem bola para o Léo Messi. Lá está o Léo Messi a fugir. Quase que perdia. Logo na primeira fase do lance, o Léo Messi fica a pedir o amarelo para o Matias Vinha. Matias Vinha já estava a tentar a falta, só que o Léo Messi estava a conseguir fugir, fugir, fugir. Até que o ação podia arriscar ali a meia distância, mas depois apareceu ali o final. Conseguiu o Noel Molina. Já tocou outra vez para o Messi. Messi, lá está ele com o Matias Vinha. Não é fácil, Antino. Que sai com um espaço e com um perigo. Messi. Aí está Messi. Messi, ainda Messi. Tentar ali furar o Léo Messi. Vai brincando o Léo Meptos. A da seleção argentina. Aqui está o 10. De novo. Marcou o primeiro gol da Argentina na partida. A bola fica no Cavani. Entrega mal Cavani. Aproveita a Argentina. Pode chegar com um perigo. E acaba por cair Nicolás Gonzalez. Tudo começa num mau passo do Cavani. É verdade. Mal passo de Cavani. Muito bem. Depois ali na tabela. 1-2. Messi com o seu pé direito. Perdeu ali a frente. Não há falta nenhuma nem pensar. Muito bem. Fechado ali por Arunjo. Muito bem mesmo. Ali acolou. Meio gás da Argentina. E no entanto está a começar outra vez a carburar e acelerar. Muito mais. Ui, bem jogado. Muito bem. Pass de Giovanni Loussa. A bola vem para Messi. Messi já olha para Toro Martínez. Messi a passar, a passar, a passar. Antino que vem à procura do terceiro. Falhou Nico Gonzalez. Messi ainda tem bola. Vai ali procurando. Estratégia da primeira para a segunda parte. Giovanni Loussa. O Leo Messi. À esquerda. A Nicola Stagliafico. Outra vez. O 10. Leo Messi. O buraco. Para poder atirar. Ainda consegue desembolhar. Metes aqui. E a gente tira. E a cara. Vai jogado ali na tabelinha com o Giovanni Loussa. A bola vai segurando para o Leo Messi. Pode abrir já. Laca para... Era Luís Suárez. Não consegue chegar. Messi. Vai segurando o Messi. Chega a Argentina. Pode ser mais um. Está à espera de Maria. A bola veio do Messi. Fez. Vamos lá. Quase a chegar o quarto para a Argentina. Tentou meter por cima. Não enganou. Vamos lá. Em real de Maria. Quase que... Chegada então agora de Julio Nalvarez. Já tinha acontecido isso. É sempre para andar. Messi. E dá aí no Maestro Messi. Léo Messi cá em cima da defesa uruguaia. Bope! E a bola. Passar outra vez perto. Do pós-direito da baliza da Mojlera. Impressionante. Messi tem bons pés. Acelera para cima dos adversários. Ninguém sai. Ninguém vai à queima comércio. Como passa por tudo. Acelera para cima dos adversários. Acelera para cima dos adversários. O que é 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 E aí